ou seja, a detingir o objetivo com um gréx porcelânico sem espessura de esmalte. Podemos, desta forma, obter a coloração a toda a massa própria dos materiais naturais. A experiência de vários anos e o domínio da margrés na utilização de gréx porcelânico dê-nos uma boa base de partida para o nosso estudo. Mas, no que diz respeito à coloração a toda a massa, inventamos, literalmente, uma nova técnica de decoração, da qual vos falarei mais adiante, e que permite a série NID ter um aspecto incrivelmente natural. Resultados excelentes só podem ser alcançados com soluções inovadoras e com uma tecnologia de vanguarda. O nosso estabelecimento de Ilhavo é uma referência no que diz respeito à produção do gréx porcelânico. Além disso, contribuímos com algumas modificações substanciais, precisamente no que se refere à execução da fase de decoração, as quais foram estudadas em colaboração com os melhores técnicos do setor, mas, sobretudo, desenvolvidas com as nossas ideias e impulsos. Uma das melhores formas de transmitir sensações é ver ou sentir presencialmente algo. É isso que vamos tentar fazer agora aqui. E, para isso, vou pedir a ajuda do meu colega, o Ingeiro Pedro Caldeira, que é o nosso responsável técnico da Margrés, e é um dos grandes responsáveis pelos resultados que vamos poder ver a seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto